O líder parlamentar do Partido Socialista também rejeita as críticas do CDS em relação ao transporte marítimo de passageiros. No primeiro dia das Jornadas Parlamentares do PS, que decorrem em São Jorge, Berto Messias referiu que a maioria socialista é estável e dialogante. Foi num dos motores da economia georgense que tiveram início as Jornadas Parlamentares do PS. Os deputados socialistas começaram por visitar a Uniqueijo, tendo depois seguido para uma visita à obra do Porto das Velas. No balanço deste primeiro dia de Jornadas, o líder do grupo parlamentar destacou o papel da maioria socialista, que tem ajudado a ultrapassar problemas como aquele que São Jorge viveu, por exemplo, no setor cooperativo. Isto prova também que nós estamos a consolidar um caminho de recuperação em parceria com as empresas e com as instituições e que é mais uma prova de que a maioria parlamentar estável do PS tem sido sempre uma garantia de soluções e nunca foi um problema. Para Berto Messias, São Jorge representa bem a parceria estratégica entre entidades públicas e privadas. Em São Jorge, o líder parlamentar do PS contestou as recentes acusações do CDS-PP no que respeita ao transporte marítimo de passageiros. Eu acho que ficámos a saber que o CDS-PP-Açores é contra o transporte marítimo de passageiros. Ou seja, diz o deputado Arthur Lima que gastámos 60 milhões de euros a fertar navios e que foi deitar dinheiro ao mar numa operação que me parece importante e que serviu muita gente. Diz que isso é deitar dinheiro ao mar, mas também diz que a compra de novos navios usando fundos comunitários para precisamente deixarmos de gastar esse dinheiro no fertamento de navios também é uma má opção. Mas depois não diz qual é que é a sua opção. O grupo parlamentar do PS está em jornadas parlamentares em São Jorge até esta quinta-feira. Crescimento económico, criação de emprego e valorização da produção local são os principais pontos na agenda dos socialistas.